Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de instrumentos musicais, eu toco piano desde pequenininha. E aí um dia eu falei, ah, eu tô meio entediada, vou comprar algo novo, tipo, um violoncelo. Na verdade começou com um violino, que eu comprei, fiz uma aula e nunca mais toquei. Uhul, haul, yay! Mas esse foi porque eu comprei do tamanho errado e nunca consegui vender, tô com ele até hoje. Mas seguindo a tour do violoncelo, eu comecei a pesquisar muito sobre, tinha uma música específica, aquela muito bonita. Vocês estão ligados com o que é, né? Que aparece lá na bandinha, pois é, essa música é muito, muito boa. E aí eu falei, nossa, eu vou virar a próxima, sei lá, quem é que toca violoncelo no Mozart? Recomendo muito, tem um som extremamente bonito, eu só não sei tocar ainda, vou arranjar um professor. Pois é, hein, né? Deixei o violoncelo de lado, olhei pro lado e vi o saxofone da minha namorada. Eu falei, ah, por que a gente não aprende saxofone? Tudo de novo mais uma vez.